Só vamos botar esse corpo no Recife pra dançar O que é isso? Muito obrigada, Recife! Gente, muito irado! Nossa, Recife, eu não sabia que vocês eram tão animados. Eu tô muito feliz, eu não toco muito aqui, então eu esperava essa recepção tão animal. Obrigada por me apoiarem, obrigada por estarem comigo, e eu jamais me esqueci de hoje. Obrigada. Mas aconteceu um negócio agora muito inesperado. Eu tava aqui no meu camarim, a equipe de Steven veio me chamar pra ensiná-lo a falar palavras que o pessoal daqui fala, pra expressar que tá muito feliz, que tá gostando e tal. Então eu tava basicamente no camarim ensinando ele a falar do caralho. Em Porto Alegre, como eu ouvi ele falando boa noite no final, na explosão de confete, coisa, eu falei pra ele que pra mim foi importante, e eu me emocionei, eu gostei de ouvir ele falando boa noite, boa noite, agradecendo, e eu falei pra ele, fala boa noite, ele anotou. Boa noite! Boa noite! E sabe como é que ele anota? Olha que curioso. ele pega uma palavra em português e escreve em inglês, tipo Recife. O Recife ele escreve com dois E's, né? Tipo, o livro é muito legal. Então foi massa. Isso aqui ele contesta pra você.